Pessoal, o Davi estava em uma live agora, eu até gravei um pouquinho aí, ele distribuindo cestas básicas ali pro pessoal de canoas. No final do vídeo vocês vão ver que deu pra todo mundo, então ele mandava a fila aí rápido, porque do outro lado tinha um caminhão de água. Então pegava-se a cesta básica aqui e do outro lado já pegava a água. Então tinha que ser muito ágil, tudo muito rápido pra não causar tumulto, que é o que a gente não quer de jeito nenhum. Tem que ser ordenadamente pra ninguém se machucar, tudo dentro do limite da lei e da ordem, né gente? E aí a gente vê as fofocas por aí, a gente vai contando aqui. Tem gente dizendo que tem até um vídeo aqui que eu mostrei, o Davi sendo recepcionado pelo prefeito de Canoas. Aí as pessoas dizendo que o Davi vai se candidatar a algum cargo político aí, por isso que ele tá lá junto com o prefeito. Gente, é uma coisa atrás da outra, mas é isso. As pessoas não estão acostumadas a ver um menino de apenas 21 anos, foi lá pra Canoas, fez a primeira leva de entrega de alimentos, de água, e agora pela segunda vez ele tá fazendo isso. E as pessoas acham que tá num BBB ainda, que tem que criticar o menino. Mas, ó, muito orgulho desse menino, muito orgulho desse menino, ele fazendo bem ali com a ajuda da gente, ele fazendo bem ali as pessoas pegando cestas básicas ali na fila. Vamos ver esse momento, olha só. E aí, segura, segura, segura. Tem mais ninguém na fila, não é? Tá boa fila? Vai! Ô, senhora! Libera o pessoal, libera, libera, libera. Ô, moça, ei, ei, libera, libera o pessoal. Ô, senhora! Ei, ei, moça de verde, ei! Ô, senhora! Ei, ô, de verde! Chama ela aí, chama essa moça aí. Senhora! Senhora! Libera o pessoal, pode liberar. Vamos embora, pessoal, vamos embora. Senhora! Pô, agora tá mesmo, se eu tirar, vai vir um ou dois, três. Pega água, pessoal, pega água. Pode pegar água. Bora, bora! Vamos, tia! Vai lá, tia, vai lá. Pega a sua água, lá, água. Pega água, pega água. Valeu, campeão. Pega água. Não precisa agradecer, não, senhor. Pode ir pra mim. Sai o papel da gente aí, vai. Vamos embora, meu irmão. Vai, meu irmão, agora é barril, agora é barril. Vai embora, vai embora. Vai, vai, pega água. Não, agora, pai, agora tá tranquilo, agora tá complicado. Vai, meu pai, vai, meu pai. Vem, meu pai. Irmão, irmão, pega água aqui, irmão, rápido. Tem que pegar água, para os caras fila. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Não, pai, é uma pessoa, uma pessoa. Vamos, irmão, só abençoe. Segura, segura aí, irmão. Segura. Segura aí. Essa mulher de verde aí, manda ali, vai dar o pessoal, pô. E não foi só aí, não, que teve doações. Ele também doou lá no hospital, gente. Ele deixou bastante cestas básicas lá e também água hoje. Ok, pessoal? Tá lindo. Eu não tenho orgulho desse menino aí que tá aí fazendo a diferença. Pra quem não gosta de Davi, a gente vai ver um monte de comentário aí. Aí que ele dizendo ali que ele não podia estar tirando foto, senão ele ia ter muito águia. Então, depois, a parte, ele ia tirar foto com as pessoas. E teve muita gente passando por essa fila. É que eu só gravei um pouco, mas teve muita gente beneficiadas ali com as cestas básicas, pessoal. Bora lá. Quem gosta do Davi, vamos ajudar o menino a fazer um pouco, cada um fazendo um pouco. É muito, né? Pra que ajude os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, gente. Tá vendo? A gente tá aqui tão longe e a gente ajuda o Davi e o Davi ajuda lá. É isso que é uma rede de solidariedade, gente. Olha, eu tô orgulhosa do menino Davi. E aí E aí